Existem muitos relatos sobre o significado de sonhos. Nesse vídeo, você saberá o significado desse tipo de sonho. Curta esse vídeo e se inscreva, se ainda não é inscrito. Se no seu sonho você usa gelo para esfriar algum tipo de bebida, saiba que isso sugere que você poderá elevar seu padrão de vida. O sonho pode se referir ao fato de que alguns estimulantes estão sendo efetuados em sua vida. Se em seu sonho você precisa de gelo, mas não consegue encontrar esse gelo, isso pode significar que algo em sua vida lhe irritará bastante ou até mesmo irá tornar um pouco de limitação. Se você se vê quebrando gelo em seu sonho, isso pode indicar que você pode sentir medo de perder dinheiro. Sonhar com o derretimento de gelo, isso sugere que você tenha mais cuidado. presta atenção nos outros, principalmente aqueles de seu cotidiano. Há um problema e, lentamente, isso pode sair de seu controle. Esse sonho está associado a perigos e muitas dificuldades temporárias. Sonhar em comer gelo sugere que você pode ser enganado ou até mesmo enganada por uma mulher estranha. Se você ver muito gelo em seu sonho, isso significa infelicidade que está vindo a caminho. Porém, se em seu sonho você tomou banho de gelo e se indica algo muito estranho, e esse algo estranho poderá faltar ou até mesmo estar faltando em sua vida. Eu vou ficando por aqui. Não corro o risco de perder nenhum vídeo do nosso canal. Se inscreva e ative todas as notificações. Até mais.